Você tá no hype pra jogar Spider-Man Miles Morales, mas não sabe quem é Miles Morales? Esse vídeo é pra você! Spider-Man Miles Morales! Que sairá dia 12 de novembro para o Playstation 5! Ah, meu Deus do céu! Volta exatamente o mês do dia da gravação deste vídeo para o lançamento! E eu tô abalado! Tô abaladíssimo! Tá brincando comigo? Como vocês perceberam pelos últimos vídeos do canal, eu estou num hype absurdo pra próxima geração. Eu tô analisando os jogos, os consoles. Deixei alguns cards aqui em cima sobre análise de console, análise de Hogwarts. O RPG em Mundo Aberto do Harry Potter. E hoje eu vou analisar, nada mais nada menos, que o jogo que estará disponível na data de lançamento do Playstation 5. A continuação de Spider-Man do PS4. Spider-Man Miles Morales para o Playstation 5. Nossa, Bica, você tá muito empolgado com o Miles, o que acontece? Ah, Bico Dias e Bico Dias, eu sou fã do Miles Morales. Desde a primeira aparição em 2011 na saga Fallout 4, eu já fiquei interessado porque eu... Três heróis na minha vida que eu acompanho e que eu sou fã das histórias, da saga, da personalidade, de tudo. Superman em primeiro, Spider-Man em segundo e Capitão América em terceiro. E o Spider-Man ali, ó... Pau a pau, pau a pau com Clark Kent. Eu gosto muito do Homem-Aranha, eu acho as histórias dele muito completas. Você tem o peso emocional, você tem a necessidade do heroísmo. Só que ele, ao mesmo tempo, é bem humorado e de uma forma bem sarcástica. O que é um humor que eu gosto muito. Então, quando lançou o Miles Morales, já me chamou a atenção. Eu fui ler os gibis, eu li a aparição dele. Em 2011, a gente já teve o lançamento do seu primeiro gibi. Ultimate Comics Spider-Man. Mesmo assim, quem é fã de gibi conhece muito ele. Mas, pra algumas pessoas, ele ainda é novidade, por incrível que pareça. Tanto que teve muita gente que assistiu Aranha Verso em 2018, que ganhou o Oscar de Melhor Animação. E se deporou pela primeira vez com o Miles. Falou, nossa, você viu o outro Homem-Aranha? E eu fiquei surpreso, falei, caraca, cara, isso é bom pra gente sair da nossa bolha, né? A gente que lê gibi já conhece o Miles. Fica surpreso quando as pessoas começam a conhecer um personagem tão rico. Dabica, por que de rico? Se ele já tem Homem-Aranha. Miles Morales Gonzales é um adolescente preto, de ascendência hispânica, filho de Davis, um policial preto, e de uma enfermeira, Rio Morales, porto-riquenha, morando nos Estados Unidos da América. Você precisa de um enredo. A história dele você já prevê uma batalha bem dura pra conseguir vencer na vida, cheia de obstáculos. E se não bastasse, você tem a pitada dele estar no universo da Marvel, junto com Peter Park, sem brincudinhos. Você é a vergonha da profissão! Caraboca! Eu não quero mais te ver hoje! Ele foi tão importante, e o público que acompanhou as HQs abraçou tanto o Miles, ele teve tanto sucesso, ele acabou sendo retirado do universo Ultimate e colocado no universo regular. Bica, o que é o universo Ultimate? O universo Ultimate, Bicudinhos, é como se fosse um universo paralelo, onde a Marvel pode criar várias histórias novas, ou modificar traços dos personagens, relacionamentos, sem mudar a estrutura principal da história. Você tem ali o Peter, com a Tia May, com a Mary Jane, na estrutura principal, que a gente chama de regular. E no Ultimate, você ganha liberdade pra construir novos personagens, mudar as características, tratar de novos relacionamentos, mudar algumas histórias, que é pra gente ter conteúdo pra consumir, porque nós, fãs das HQs, não paramos de ler nunca, né? E aí, a Marvel e a DC trabalham nesse sentido de criar outros universos pra eles conseguirem mudar, darem oportunidade pra novos escritores, como foi o caso da criação do Miles. E foi criado pelo Ryan Benz e Sarah Pichelli, com muita profundidade, a criação dele foi muito bem feita, ele tem traços emocionais parecidos com o Peter, que eu vou citar aqui pra vocês, mas ele tem a atualidade junto com ele. Em questões próprias e muito atuais, como as raciais, de etnia, preconceito, que, né, deveriam estar no passado, mas infelizmente estão na atualidade. Vou falar um pouco do Miles. O Miles tem um pai policial, Davis, e ele tem uma peculiaridade que é muito importante pra história. Por ele ser um agente da justiça, um agente da lei, ele tem preconceito contra justiceiros mascarados e super-heróis ou mutantes que tem o poder, ele não acha que a lei deva ser cumprida dessa maneira, ele não gosta de justiça com as próprias mãos. Muito justo pra alguém que trabalha em função da lei e acredita no mecanismo que ele exerce. E tem a mãe, uma mãe muito carinhosa, enfermeira, uma família muito amorosa. E tem o tio, irmão do seu pai, muito importante pra história do Miles, que é o Aaron Davis. Esse um pouco mais convertido pra criminalidade, que acaba se tornando um vilão, mas é crucial na construção de Miles. Miles é muito próximo desse tio, mesmo contra a vontade do pai, Miles se relaciona com o tio, fazendo visitas secretas, sem muita comunicação, e é recíproco esse carinho. Aaron, embora seja um criminoso, também tem um carinho muito grande pelo Miles. Em uma dessas visitas, Aaron, que tinha ido, alguns dias atrás, na Oscorp, tentar coletar algumas informações, roubar alguns dados, traz por engano uma aranha que foi alterada geneticamente durante a tentativa de reproduzir a mesma aranha que criou os poderes do Spider-Man. Essa aranha vem à mochila e durante uma visita do Miles ao seu tio Aaron, ele é picado e começa a se transformar e receber os mesmos poderes de Peter Park. Inicialmente, ele não conta pra família, ele guarda pra ele, ele começa a sentir a transformação. É diferente um pouquinho da história do Peter, porque o Miles já conhece o Homem-Aranha, ele vive no mesmo universo, então ele sabe dos poderes e ele começa a estranhar, mas ele sabe reconhecer que ele tem se tornado um herói com os poderes igual o do Homem-Aranha. E o único que sabe, o único que conta desse segredo, é o seu melhor amigo, Gank Lee, um coreano. Percebam como o Miles, a história do Miles, traz diversificação, traz pluralidade pros gibis. Isso é muito importante, o Miles é muito rico. Então, traçando a linha, filho de um policial com questões éticas muito fortes e que não gosta de justiceiros, um tio criminoso, irmão do seu pai, em que ele mantém visitas não tão aprovadas pelo pai, mas, ainda assim feitas, um amor recíproco, e uma mãe enfermeira trabalhando em Nova York, cheio de criminosos soltos por aí. Cara, ele é adolescente como o Peter era quando descobriu os poderes, mas o Miles, ele tem uma maturidade maior. Ele tem um pouco mais de foco, embora o Peter seja mais genial que o Miles. Em tecnologia, em ciência, não que o Miles não seja, mas o Peter, ele é nível Tony Stark, Doutor Estranho, Frank Pym, ele é outro nível. E aí a gente tem o começo da história. Miles recebe seus poderes, não conta pra ninguém, só pro seu amigo. e durante a HQ que ele é lançado, o Peter morre no universo Timate. O Homem-Aranha morre no embate contra o Duende Verde, e aí Miles tem a necessidade, ele tem o senso de responsabilidade de vestir o traje e começar a exercer o papel que o Homem-Aranha exercia, porque ele tem os poderes, ele sente que tem o dever de proteger as pessoas. E ele começa a fazer isso. A história dele se alonga, ele tem diversos arcos, ele entra pros supremos, que são os vingadores desse universo que ele participava no começo. Mas, falando agora sobre os principais pontos da trajetória do Miles, a gente tem a transformação dele emocional, tendo o mesmo arco que o Peter teve com o tio Ben, durante o falecimento do seu tio. Sem tio, ele se torna um vilão e tenta levar Miles para o lado criminoso com os seus poderes. Miles não aceita, não concorda e durante o embate entre os dois, Miles inevitavelmente mata o seu tio Aaron, porque ele tinha um grande carinho e isso pesa emocionalmente para ele demais. Como se não bastasse, ele também perde sua mãe num tiroteio entre policiais e o Beno em Nova York e uma bala perdida de um policial acerta sua mãe. Sobrando da sua família apenas ele e seu pai. Ele, um adolescente com poderes, sendo o Homem-Aranha e o pai que perdeu o irmão e a mulher com preconceito contra pessoas mascaradas e que fazem justiça com as próprias mãos e o seu filho que a única pessoa que lhe sobrou é um deles. Nós acabamos a primeira trajetória do Miles com ele contando para o pai que ele é o Homem-Aranha e o pai o repreendendo, se sentindo envergonhado e aí ele foge, meus bicudinhos e bicudinhos. Ô Bica, então essa é a história que vai ser o do jogo do Playstation 5? Não, bicudinhos. Para quem não jogou o Spider-Man do PS4, Miles já foi introduzido no jogo com uma história um pouco diferente. No PS4, Miles ainda é filho de um policial, filho de uma enfermeira, introduzido na história através de uma ONG que a tia May participa, Miles acaba conhecendo o Peter, tendo um relacionamento de amizade, de admiração. Durante um comício, os vilões vão, começam a atacar os civis, o pai do Miles é um dos policiais que está tentando evitar esse problema e ele é assassinado na presença do Miles. A partir disso, o Peter adota o Miles não no sentido literal, mas como um garoto, um aprendiz. Não dos seus poderes, porque ele ainda não tem, mas de conselho, de dar atenção, de se preocupar. E a gente tem, no final do jogo, o Miles sendo picado por uma aranha que estava numa caixa da Oscar, provavelmente a gente começa o jogo a partir daí. E é isso, Bicudinhos, essa é a história resumida do Miles. Então vamos comigo acompanhar o trailer de anúncio do PlayStation 5 do jogo e o trailer também de conceito. A gente tem algumas partes fazendo a introdução do Miles, ainda do trailer, mas também do final do jogo do PS4, deixando vocês preparadíssimos. tchau, 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 tchau. Para começar a jogar. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de informação, de jogo, trafegando ali pelo mundo nerd, você está no canal certo, considere se inscrever, compartilha, não esteja longe do canal, não perca os conteúdos que a gente ainda vai lançar. Eu já falei sobre Xbox Series X, Xbox Series S, falei sobre as versões do PlayStation 5, fiz um react de Hogwarts, o jogo de RPG de mundo aberto do Harry Potter, estou fazendo agora do Miles, ai, bicudinhas e bicudinhas, traremos jogos no lançamento dos novos consoles, gameplays e reviews aqui para o canal, então estejam aqui. É isso, e gente, bora para o react. Meus amigos. Ai, Jesus. Olha o papel da Marvel rolando. Oh, nossa. Detalhe, olha a mão, olha a armadura quebrando. Olha, despedaçando o trago. um herói é apenas alguém que não derrubar. O seu pai disse isso. Ele era certo. Agora é a sua vez. Seja um herói, Miles. Ok, vamos fazer isso. uma trilha sonora. Olha o andar do cara, velho. Slow motion, muito a minha aranha. Olha, vilões. Opa, aqui temos um ponto legal. Eu não sei porque não parou, vamos voltar. Olha os trajes, queremos trajes. Como assim, teve no 4. Se bem que no GB, Miles não troca tanto um traje que nem o Pira, não. Ai, meu Deus do céu, bicudinhas e bicudinhas. Vamos para o trailer de conceito. Aqui nesse trailer, a gente tem traços do PS4. Traços não, né? a história um pouco do PS4 também. Mesma abertura. O Herói é apenas alguém que não desistir. O meu pai disse que ele estava certo. Agora é a sua vez. Você será um Herói, Miles. Olha a qualidade do gráfico, cara. A nova geração está aí. Primeira coisa, não deixe o Adrenaline chegar. Olha, o Will, o Peter conhecendo o Miles no PS4. eles usam os seus esforços, e quando eles vão sem balanças, olha para uma abertura. Bum. Como assim? Sim, sim. Sim, sim, é só isso. Ok, não só esta vez, deixa eu ter. Deixa eu ter. Opa! Aqui me parece já a introdução do Miles. Nossa! Que legal! Miles vai ter um tutor. Elementos do último trailer. Olha, esse aqui é o PlayStation 4, onde você joga com ele fugindo. Olha, no momento da picada, como eu disse. É, foi aí mesmo. Eu não lembro quem trouxe a caixa, se foi a Tia May ou se foi... Ai, bicudinhas e bicudinhas. Vamos para o próximo, que é um trailer de gameplay. Todos esses vídeos que vocês estão assistindo aqui estão disponíveis nos canais da PlayStation no YouTube. Marvel, esse papelzinho da Marvel, é o que eu gosto. Aquele barulho de folha de ribi passando. É muito frio para mudar aqui. Cara, olha a rivalidade. Olha só. Vocês viram a bandeira ali? Sim, eu tenho. o melhor amigo dele. Vamos ver se tem trailer, se tem legenda. eu vou tomar uma lejinha aqui para ficar mais fácil. Para quem não tiver alguém que ir. Olha, você já está jogando aqui. Olha que legal. Olha que legal. Olha as bandeiras. o que você pensa sobre o Rio Morales. Você vai votar por ele? Logo você vê que ele está em uma comunidade. Rio Morales? A mãe dele? Será que a mãe dele é candidata a alguma coisa? Será que no jogo ela vai ser candidata? Não sei. Opa, isso é só a bancada dela, né? Oi, eu sou Brian Horton criando o Rec. Oi, Brian. Estamos animados para mostrar o primeiro look para o gameplay do Marvel Spider-Man Miles Morales. O que ele está dizendo é que ele está ansioso para mostrar gameplay para a gente. Primeiro gameplay do Miles. Bom, a mãe dele está concorrendo em um cargo litoral. e aí a gente tem o primeiro ataque de vilões. Beleza, o que ele está falando é isso. A gente tem uma gangue de criminosos e uma empresa de segurança como no primeiro jogo. meu... Aqueles vilões do trailer de anúncios. Caraca, que isso? Temos uma garota vilã. Meu... 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 Aí temos o Maio com o traje provavelmente construído pelo Peter Ação! Nossa! O traje dele absorve a eletricidade? Não Não tem jeito que rolou aqui Nossa! Olha o bicho, tá? Nossa, cara! A armadura dele tem para os gadgets Muito parecido com o estilo do jogo do PS4, o combate Muito legal, ele é herda de Batman, né? A série de Arkana A city e Arkana, inclusive Nossa, cara! Muito bom! Ainda bem que eles não mudaram muito o combate Porque o do PS4 estava perfeito Traje Onde ele está? Eu te matarei! Não deixe de te matar! Cara, o combate está muito bem feito Sintonizado Tem liberdade Você consegue usar elementos do cenário para combater Meuuu! A famosa ponte vai cair Não, 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 não Não! Meu Deus A vocals A água A água A água A água Mulga No, boa J milestones Nossa, cara Ah, meu Deus É muito Homem-Aranha, é isso, cara? Obrigado Mano Aquas pessoas, eles estão caídos Eu tenho uma ideia Ah, adivinha qual é a ideia Ah, meu Deus Ah, ladrão Cara, olha a super força dele Meu Deus, cara Olha o cenário Olha o carro Olha os detalhes A nova geração vai ser absurda Absurda Nossa Vamos Eita Ai, bicudinhos Eu já entendi Vocês entraram no mesmo hype que eu E estão conseguindo entender Por que eu estou gravando Essa série de vídeos com o react de jogos Que eu estou mais no hype Para jogar no PS5 Se você quer acompanhar os próximos Se inscreva no panal Se inscreva no canal Compartilhe Vamos ajudar o Bic a viralizar Se torna um bicudinho A bicudinha E é isso Achuba Anaueca Barauetana Aaaaaaah Aaaaaah